O segredo para a vitória tem dia na vida da gente que baixa uma baita tristeza trazendo a nossa alma uma terrível e forte opressão daquelas que parecem querer explodir o nosso coração mesmo assim temos que persistentemente seguir em frente nadando contra as correntezas mas buscando de Deus calma e encorajadora inspiração para que possamos chegar do outro lado do rio sãos e salvos e em seus braços esperançosos e cheios de gratidão aliviados descansarmos o segredo para a vitória é não olhar para baixo e nem desistir quem olha para frente se cobre de glória pois contempla mesmo no meio de um alto e perigoso fogo a exuberância de um feliz por vir sabendo que quando se tem fé no coração as altas e pedregosas montanhas se transformam em motivação as fortes e agitadas ondas em presentes de verão e as demais adversidades e dificuldades para a alma e o espírito em exercícios extremamente necessários a fim de que cresçam com indiscutível solidez em consagração e santificação bom e Amém.